Olá pessoal tudo bem com vocês? Tenho duas informações extremamente tristes para um primeiramente é para o Brasil e outro é para cá para nós mozambicanos e é uma situação extremamente difícil pessoal né e é uma situação em que a gente é realmente não sei como é que vai se reinventando tá já perceber é primeiramente quero lamentar a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sol questões climáticas uma das situações muito complicadas particularmente as cheias né então algo muito triste muito constrangedor e muito chato a perceber porque as pessoas realmente ficam num lugar acomodadas e vão ter que se mudar e além disso está acontecendo a inundação algo que é muito difícil e muito chato e de seguida também dizer que aqui é mozambique os pacotes de internet pessoal tão absurdo e está tudo literalmente mudado pessoal então se vocês verem youtubers não postando vídeos é porque a situação está extremamente difícil então para aquele que é super fã gosta do meu canal gosta dos meus vídeos é torne-se membro deste canal para pelo menos ajudar o canal né nesse contexto até mais vídeos assim sucessivamente não é obrigatório que você faça isso mas se você gosta mesmo é fã para que não possa faltar vídeo ajudem com essa mão aí pessoal que eu serei muito grato e vocês também terão vídeos sempre né pessoal e então é isso vamos entender hoje porque que realmente os brasileiros estão emigrando para Angola qual é essa razão ou qual é a razão que está levando os brasileiros para Angola se você gosta desse tipo de vídeo deixe aqui em baixo deixe seu like se inscreva aqui no canal e ative o assino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estará aqui na descrição quem não me segue lá no Insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e aferir pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição é de um canal do amigo angolano vai lá veja o vídeo e compartilha e é isto bora ver o vídeo pessoal eu tô vivendo em Angola há três anos eu moro aqui há cinco anos eu tô morando em Angola e possivelmente você tá pensando mas que te acho você tá fazendo aí aproximadamente 30 mil brasileiros vivem atualmente em Angola enquanto que no Brasil vivem apenas 17 mil angolanos ou seja isso significa que tem mais brasileiros vivendo em Angola do que angolanos a viver no Brasil que é bem estranho né se a gente pensar mas eu acho que logicamente falando a situação é por questão de visto por isso que tem menos angolanos no Brasil e tem mais brasileiros na Angola porque ter o passaporte no Brasil parece ser mais fácil do que ter passaporte na Angola assim como eu vou saber aqui né pessoal logicamente o Brasil estatisticamente é a nona maior economia do mundo atualmente tem melhores condições de estudos maiores oportunidades de emprego do que em Angola e também é possível ter melhores condições de vida no Brasil do que em Angola mas mesmo assim os brasileiros estão saindo do Brasil para Angola mas talvez talvez a pergunta que muito angolanos também quer fazer o que que esses 30 mil brasileiros viram em Angola que a gente que é angolano não viu a verdade é que isso tem explicação e esse gráfico aqui mas eu acho que é uma das uma das coisas que eu posso dizer é a questão de oportunidades tipo por exemplo no Brasil já tem tudo tudo enquanto que na Angola ainda tem algumas coisas em falta apesar que é uma das economias de África e além de economias e uma das potências de África nem pessoal Angola é pobre mas segundo a mídia angolérica explica exatamente o porquê os brasileiros estão aí para Angola existe apenas 12 países no mundo que mais contribuem com a receita brasileira dentre esses países só um é do hemisfério sul e adivinha é Angola todos os outros países estão no hemisfério norte ou seja Estados Unidos que é o país que mais contribui com a receita brasileira Canadá Reino Unido tem Portugal dentre todos os outros países apesar de Angola ser o único país do mundo no hemisfério sul tem países com melhores condições de vida como por exemplo Austrália o que seria mais lógico a Austrália estar nessa lista mas não para você ter noção só em 2022 foram aproximadamente 100 milhões de dólares que saíram de Angola para o Brasil mas para entender melhor esse tipo de questão tem uma frase eu aplico exatamente aqui no Brasil ou seja eu vi aqui no Brasil os brasileiros foram lá né então essa frase basicamente diz o seguinte a pobreza não está na falta de dinheiro a pobreza está na falta de oportunidade que explica minimamente o porquê das pessoas saírem dos seus determinados lugares de onde nasceram para ir em outros lugares para ser sincero a gente que é estrangeiro basicamente vê muitas oportunidades no Brasil pelo menos eu vejo assim muita gente vai falar é porque você veio de um país pobre não necessariamente né porque se você pegar na lista dos países que mais emigram para o Brasil você não vai encontrar nenhum país africano primeiro e segundo você vai encontrar países que você não tem noção que estariam lá por exemplo norte-americanos pessoal dos Estados Unidos emigra muito para o Brasil para ganhar dinheiro então é porque se eles vêm aqui para ganhar dinheiro é porque tem oportunidade os portugueses os italianos são as nacionalidades que estão na lista dos países que mais vêm aqui para ganhar dinheiro por quê? porque eles conseguem ver oportunidade aqui então a verdade é que vai depender da percepção de cada um por exemplo há pessoas que vê na dificuldade um problema então tudo vai depender da forma como cada um vai observar e interpretar a situação mas agora falando propriamente do que leva muitos brasileiros em Angola Nessa questão de trabalho Angola é basicamente um país novo e o país novo precisa crescer e como é que cresce produzindo só que muitas das vezes tem falta de mão de obra qualificada os brasileiros brasileiros vêem isso uma oportunidade para trabalhar porque vai ter pouca competitividade com um brasileiro por exemplo é mais fácil um brasileiro que sair daqui que é qualificado trabalhar em Angola do que eu que também estudei aqui no Brasil e lá isso aqui é uma realidade um brasileiro ele é mais bem visto do que um próprio angolano isso acontece muito lá em Angola então isso atrasa os brasileiros claramente né e além disso né um brasileiro muitas das vezes ganha mais do que um angolano em Angola atualmente em Angola tem muitas áreas né que muitos brasileiros vão e quais são essas áreas por exemplo construção civil e exploração de minérios tipo tem muita gente assim na principalmente no pessoal da administração das maiores empresas de extração de diamante em Angola são brasileiros indústria petrolíferas tem também no agronegócio os empresários estão a pagar e a pessoal é realmente isso que acontece aqui na África por isso que eu disse uma das coisas é os brasileiros acharem oportunidades aqui e nós acharmos oportunidades no Brasil a verdade é muito importante é crucial também para o vídeo e além do vídeo para vocês também poderem perceber por exemplo aqui em Moçambique temos muitos cirurgiões chineses cubanos né muitos e ganham mais bem em relação aos nossos irmãos moçambicanos tipo mesmo que sejam qualificados eles ganham menos e aqueles que vêm do estrangeiro trabalhar aqui ganham mais então é algo extremamente é triste e constrangedor um pouco para nós moçambicanos porque olha um estrangeiro ganha mais no nosso país do que nós próprios né pessoal então é basicamente isto aqui em Moçambique também acontece muito essa vertente tem muitos brasileiros na exploração de cartão mineral em Tietna vale tem muitos brasileiros é que são donos de lojas donos de muitas coisas além de loja no agronegócio duvido muito porque porque a agricultura de Moçambique é extremamente fraca é muito mais americanos investindo do que brasileiros eu acho que se tivesse muito brasileiro muito brasileiro eu acho que a economia seria também vasta na parte agrícola para Moçambique né pessoal então é algo que acontece e a nível da África em geral eu pensei que só fosse cá em Moçambique né pessoal é por estas razões então é muito legal ter esse conhecimento pessoal o que quiser que um brasileiro peça agora nem descobriram que os brasileiros eles são muito qualificados em agricultura segundo motivo é empreendedorismo eu vi um comentário de um brasileiro num vídeo do angolano que o título do vídeo era quatro motivos para morar em Angola e me chamou a atenção a esse comentário aqui que ele disse o seguinte assim eu sou brasileiro e ainda quero levar minha empresa para lá em um país novo com poucos concorrentes leis mais brandas e com muitas pessoas para trabalhar e poder dar emprego sem contar que nós falamos a mesma língua e Angola é um dos maiores países de África esse brasileiro aqui ele explicou exatamente o porquê que os brasileiros querem tanto ir para Angola no caso no ramo de empreendedorismo por exemplo lá existem muitas clínicas de brasileiros e eles ganham muito bem existe uma classe média alta em Angola que paga o que você quiser então os brasileiros estão a empreender muito em Angola tem muitas empresas lá então esse é um dos motivos também o ambiente de negócio em Angola atualmente é muito apropriado e favorece qualquer pessoa principalmente que seja qualificado e tenha capacidade de gerir uma empresa de conseguir muito dinheiro em Angola quer dizer eu sou para entender essas coisas agora que eu também estou aqui no Brasil né só agora eu estava lá nunca vi nada disso agora que eu cheguei aqui falando ah afinal tem muita coisa em Angola para fazer basicamente assim né outra questão bem importante também que está fazer levar muita gente para Angola é o reencontro familiar Bom minha relação com Angola já começa há muitos anos atrás né quando eu conheci o Mito ele é angolano meus filhos são angolanos também mas aí um pouquinho antes da pandemia a gente decidiu que já ia viver uma temporada aqui em Angola agora três anos vivendo aqui que é diferente da gente vir de férias eu tenho relação há 22 anos com Angola mas viver é completamente diferente na época começando as relações entre Angola e Brasil o primeiro governo Lula houve muitas empresas brasileiras que migraram para Angola para eles irem ajudar na reconstrução do país e muita mão de obra qualificada também foi muitos deles levaram suas famílias só que depois as relações meio que baixaram as pessoas voltaram saíram de Angola tanto é que o número teve uma queda depois disso reataram os laços só que muitos deles já tinham se adaptado em Angola eles voltaram e muitos inclusive nunca saíram de Angola porque eles já ficaram adaptados lá tanto que tem muita gente em Angola que brasileiro né e muitos deles começaram a chamar suas próprias famílias lá então o reconto familiar começou a acontecer um exemplo bem prático é a influenciadora Giovanna que na verdade ultimamente se tornou uma das mais virais eu tô morando em Angola porque a pergunta que eu mais recebo é Giovanna por que você foi morar em Angola Giovanna fala por que você foi morar em Angola e aí eu tinha uma pessoa muito próxima minha tá que era basicamente meu melhor amigo e aí a gente se apaixonou aí a vida chegou aí pra gente falou assim olha só eu vou fazer ele embora do país e aí eu vou te deixar pensando tu vai tu fica tu vai tu fica esse movimento e ir pra Angola aumentou nos últimos anos os brasileiros estão a ver oportunidades em Angola então estão aí pra lá essa questão de ah lá é muito pobre não sei o que pra pessoas que não veem oportunidade é sério mas pra pessoas que realmente viram oportunidade em Angola eles estão a ganhar muito dinheiro e vivem muito bem em Angola e além do que você simplesmente ver na televisão um dos locais pra você empreender se você é um brasileiro quiser ir lá vai até porque a gente trata muito bem os estrangeiros pessoalmente brasileiro mano brasileiro lá é tratado muito bem muito bem dá até pra exagerar dizendo que é tratado como rei então pessoal é basicamente isso obrigado por você assistir e esse vídeo valeu mesmo se inscreva no canal deixe nos comentários o que que você achou e tamo juntos até a próxima valeu e então pessoal falando também sobre o caso de empreendedorismo tem muitos brasileiros empreendendo aqui em Moçambique como eu disse outrora hotel clínicas também algumas clínicas são de portugueses algumas clínicas são de brasileiros né pessoal então isso é muito bom por isso é um todo bom e muito positivo e muito positivo como ele disse a maior parte dos países da África ou dos países que falam português os brasileiros são recebidos muito mas muitíssimo bem pessoal e somos irmãos em questão de língua e e fazemos parte da Cplp países de comunidades que falam a língua portuguesa né pessoal então isso é muito positivo e é muito bom essa união entre Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, entre diversos outros países que falam a língua portuguesa. Então foi de extrema importância poder perceber porque realmente os brasileiros estão saindo de Angola para Moçambique. Até na minha mente veio uma vertente de tentar fazer o mesmo vídeo explicando sobre porque brasileiros saem do Brasil para emigrar a Moçambique. Se você quer ver este vídeo, comente aqui embaixo que eu gostaria bastante de ver o seu comentário. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nem os últimos vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, que eu não me sigo lá no Insta, comece a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e opiniões. E link do vídeo original aqui na descrição. Até numa próxima oportunidade. Tchau, galera.